Olá, voltamos a falar nesse vídeo sobre o EVVR Centerlight e esse aparelho aqui que permite centralizar vários dispositivos, dispositivos Zigbee, Z-Wave e outros. Se você não viu, nós já fizemos um vídeo com ele mostrando as configurações principais, fizemos unboxing, mostramos as configurações e pareamos ele com esse dispositivo aqui, que é também um mini-suit da própria EVVR. Estou deixando aqui um card de uma playlist com todos os produtos EVVR que a gente já mostrou aqui no canal, inclusive esse mini-suit e também esse vídeo inicial do Centerlight. Bom, a ideia desse vídeo aqui é nós mostrarmos o funcionamento dele ou verificarmos a compatibilidade dele com os dispositivos de outros padrões. Então nós vamos fazer inicialmente um teste com o dispositivo da padrão Tuya, um dispositivo Cinchin, mas poderia ser Moist, poderia ser Avato, qualquer um padrão Tuya. Bom, para isso, vamos entrar no aplicativo, só vou deixar um espaço aqui para a gente trazer o outro dispositivo, né? Nós podemos também observar aqui que no aplicativo, né? Eu tenho já a ação, né? Pareado esse dispositivo, já tenho uma ação sobre ele, posso ligar aqui pelo aplicativo e ele está com esse interruptor instalado, que na verdade ele depende aqui de um outro subdevice, que está aqui dentro da caixinha, mas isso tudo tem no vídeo, né? Que eu deixei no card aí, específico sobre ele. Bom, vamos começar esse vídeo, é um vídeo rápido, é uma dica rápida, utilizando aqui esse dispositivo, que é um dispositivo da marca Cinchin, é um dispositivo padrão Tuya. Como eu falei, poderia testar com Avato, poderia testar com Moist, poderia testar com algum de marca nacional, como Intelbras e outros aí que a gente tem, que são padrão Tuya, mas vamos usar esse aqui da Cinchin, que é um Zigbee, também padrão Tuya. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a conexão elétrica dele, ele já está ligado. Se você não conhece esse dispositivo, vou também deixar um card aí para o vídeo dele, para você dar uma olhadinha. Vamos ver se ele já está em modo de pareamento, não sei, vou clicar, segurar o botão aqui até que ele entre em modo de pareamento. Vamos ter certeza que ele está em modo de pareamento. Bom, ele está piscando, indicando o modo de pareamento, então eu venho aqui no meu aplicativo da EVVR, e eu vou aqui no Acrescentar Dispositivo, vou na página inicial, e venho nesse botãozinho de Adicionar, Adicional Device, e ele está fazendo a busca pelo dispositivo que está aqui em modo de pareamento. Bom, ele está usando o Center Light, veja os LEDs aqui do Center Light piscando, indicando que ele está buscando um dispositivo para entrar na rede dele, na rede que ele vai controlar. Veja que ele encontrou um dispositivo, ele chamou aqui de Device, né? Então, significa que ele já acrescentou esse dispositivo, que é esse mini switch aqui, padrão Tuya, na rede dele, né? Ele ainda está em processo aqui, olha, de conclusão. Vamos aguardar ele parar de piscar e voltar para a página inicial do aplicativo. Vejam que agora na página inicial do aplicativo, nós temos aqui o próprio Center Light, né? Que eu posso clicar nos três pontinhos aqui e ir para a configuração, como eu já mostrei no primeiro vídeo que nós vimos. Tenho aqui o switch, né? Padrão EVVR, que se eu ligar aqui, ele vai acender. E agora eu tenho também esse device, que se eu ligar aqui, ele vai acender. Ou seja, ele inseriu perfeitamente um switch padrão Tuya dentro aqui da rede dele, né? Vamos ver que configurações que eu tenho desse switch aqui, né? Olha, eu posso... ele diz aqui que ele não é certificado. Ele não é exatamente o padrão que ele espera de algum dispositivo. Mas a gente pode aqui, por exemplo, trabalhar com o on e off dele. Temos a informação dele aqui, dizendo quem é o fabricante, qual é o modelo. E eu posso aqui trocar o nome dele, né? Eu posso colocar aqui, olha, switch Tuya, para eu saber que ele é esse aqui. Por quê? Porque agora nós vamos fazer o teste com outro switch de outro padrão. Muito bom! Então está aí, switch Tuya. Trocamos o nome. Ele aparece aqui como switch Tuya. Então, posso controlá-lo aqui perfeitamente pela rede, né? Ele está agora dentro da rede do EVVR Center Light. Bom, qual que eu quero testar agora? Vamos testar aqui um switch padrão Sonoff. Mesma coisa, ele já está aqui conectado. Se você não conhece, esse aqui é o ZB Mini Extreme. Ele é um dispositivo Zigbee da Sonoff, que não usa neutro. Configuração dele, conexões dele bem simplificadas por conta disso. Se você não conhece, estou deixando um card aí com vídeo, onde você vai saber tudo sobre ele. Bom, vamos colocar aqui, no espaço que a gente tem aqui, esse dispositivo da Sonoff. Vamos ligar. Acredito que ele vai entrar em modo de pareamento, porque ele já está piscando. Porque ele foi desconectado lá do EU e Link, né? Que é o software que faz, o aplicativo que faz a gestão do Sonoff. E vamos repetir o processo aqui. Página inicial. Adicionar dispositivo. E vamos aguardar, então, que ele encontre o nosso Sonoff ZB Mini. Que é um outro padrão, né? Com esse teste aqui, a gente vai confirmar se realmente ele é compatível com o padrão Tuya e com o padrão da Sonoff. Bem, veja aqui que ele achou, da mesma forma, né? Que o Tuya, ele achou aqui também um device de on-off, né? Um switch. Bem, voltando então à tela inicial, nós podemos ver que ele apareceu aqui, olha. Também com o nome de on-off device, né? Já está respondendo aqui. E eu vou trocar o nome dele. Vou trocar o nome dele, então, para um ZB Mini, que é o nome dele. Sonoff ZB Mini. Está aí. Nome trocado. Então, agora nós temos já configurados aqui nele o próprio switch da EVVR. Que a gente sabia que não haveria nenhum tipo de incompatibilidade. E temos agora a confirmação de que ele é compatível com o dispositivo Zigbee Sonoff, compatível com o dispositivo Zigbee padrão Tuya. Bom, nós temos aqui as salas, né? Eu queria só fazer mais um teste. Nós temos esses dois devices sem uma sala. Vamos criar uma sala nova? Que eu queria ver como isso funciona. Então, eu vou chamar aqui uma sala. Eu posso dar o nome. Olha, Studio Room. Vou aceitar o nome pronto aqui. E vou usar essa foto que ele sugeriu aqui. Bom, agora eu venho nesses dispositivos e vou colocar nessa sala. Então, eu vou colocar o dispositivo ZB Mini. Já coloquei. E vou colocar o dispositivo Switch Tuya. Também nessa mesma sala. Será que a gente consegue fazer alguma ação pela sala? Aparentemente não, né? Ou eu consigo ligar todos, né? Não, aqui eu consigo, olha. Eu consigo abrir a sala. Consigo abrir os dispositivos que estão na sala, né? Então, eu vou abrir aqui o ZB Mini. Aqui eu vou abrir o Tuya. Posso ligar ele aqui também. Mas eu não tenho... Eu achei que eu poderia ter um controle, né? Sobre a sala. Se eu clicar, por exemplo, na sala. Eu ligar e desligar todos ao mesmo tempo. Mas, aparentemente, não há esse tipo de controle. Eu posso criar uma subsala. Mudar informações da sala. Ou deletar a sala, né? Vou desligar esses dispositivos. Então, não tem nenhuma vantagem... Bom, a vantagem de você colocar em sala É separar, né? Os dispositivos. A princípio, eu não consegui aqui, ó. Mesmo apertando, segurando. Fazer com que ele tenha alguma ação Sobre os dispositivos em uma mesma sala. Bom, é isso que a gente queria mostrar nesse vídeo. Foi um vídeo rápido. Uma dica rápida. Mostrando a compatibilidade, então, do EVBR Centerlight com dispositivo ZigBee Tuya, padrão Tuya e dispositivo ZigBee padrão Sonoff. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Não esquece de dar uma olhadinha, então, nos cards dos vídeos que eu deixei aí pra você ver os outros vídeos. Entender como esses dispositivos funcionam. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Deixa aí também seus comentários, as suas dúvidas. E, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essas aqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. E, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal.